Olá pessoal, Diário Gilmar Guerreira hoje, eu vim fazer a injeção de colágeno no meu joelho, como eu disse pra vocês, agora são quase 10 horas, são 10 horas, eu marquei as 10 aqui, e aí eu tô com um pouco de sono, né gente, tô com sono, então eu fui pro trailer, e é bem rápido, tô esperando me chamarem, né, eu vou fazer a injeção de colágeno no meu joelho esquerdo, que é aquele joelho que eu operei, ah, meu pai fez já, semana passada, e ele disse que o joelho dele tá bem melhor, agora eu não senti dor nenhuma, né, assim, 100% melhorou o joelho dele, e ele sentia muita dor, ele tem a artrose já em estágio avançado, né, e aí eu vou contar depois pra vocês como é que foi, que os pedagogos me chamaram, e aí depois eu conto pra vocês como é que foi. É uma injeçãozinha, e acho que não vai dizer nada, tem um pouco de medo de injeção, mas vai ser tranquilo. Olá pessoal, Diário de uma Guerreira, agora são duas e pouco, eu já fiz a injeção no meu joelho, aquela injeção de colágeno que eu disse pra vocês que eu faria, doeu, a picadinha doeu bem, né, eu tive que me deitar numa maca, aí eu coloquei o joelho dobrado, né, e o médico fez a aplicação, uma picadinha com a injeção, né, do colágeno, e doeu bem, doeu, da picadinha doeu, sim, um pouco, aí o joelho ficou inicialmente um pouquinho pesado, né, ele fez uns movimentos com o meu joelho, né, pro, né, pro, pro conteúdo, né, o líquido, ficar, né, soltar um pouquinho no local, e ele disse o seguinte, que durante dois dias eu não posso fazer muitos movimentos, muitos movimentos não, eu posso andar muito, né, eu posso andar, quatro quarteirões, três quarteirões, eu posso andar, não posso, né, fazer atividade física pesada, ficar subliscada, né, treinar, essas coisas eu não posso, mas domingo eu já tô bem, já posso voltar às minhas atividades normais, né, mas assim, não tá doendo, não, agora não tá doendo, porque eu fiz dez horas, tá, mais ou menos umas dez e meia, eu fiz a aplicação, né, foi muito rápido, demora uns cinco minutos, mais ou menos, nem isso, aí eu saí já, aí meu, meu joelho tava doendo sim, parecia que a perna ficou um pouquinho pesada, mas agora já são duas e meia, eu até saí de casa, né, não tô andando muito, mas eu saí, tô andando normal, e isso, não tá doendo, não, tô andando normal, não tá doendo, né, e aí agora, gente, ele falou o seguinte, que daqui uns trinta dias eu vou sentir o efeito mesmo, né, o efeito do colágeno, vai começar um efeito bom mesmo, daqui uns trinta dias, mas, e ele falou o seguinte, que durante uma semana eu vou sentir um pouquinho, né, às vezes o joelho vai doer um pouco, aí é pra eu colocar gelo, né, pode ser que eu sinta, pode ser que eu não sinta, mas que eu posso voltar às minhas atividades normais, então, meu joelho vai ficar zero, meu joelho esquerdo, mas eu vou fazer do direito também, eu vou fazer a ressonância magnética do direito, né, porque eu só fiz do esquerdo, que é o joelho operado, é aquele do meu joelho que tá com o comecinho da artrose, por causa da cirurgia que eu fiz, né, mas eu vou fazer do direito também, assim, tô me sentindo bem, entendeu, tô, consigo levantar a perna, tô me sentindo bem, né, tô me sentindo bem, então é isso, gente, é mais uma etapa da minha novela do meu joelho querido, meu joelho esquerdo querido, eu acho que agora meu joelho vai ficar zerado, meu joelho esquerdo vai ficar zerado, né, é isso, gente, e semana que vem tem Aikido, tem mais treino pra faixa roxa, é isso, gente, até.